Boa tarde, boa tarde. Vou mudar para o português agora. Boa tarde a todas, a todos. É uma alegria a gente chegar agora à segunda conferência do Final Workshop do Messila. Ficamos muito felizes com os debates até aqui e, certamente, o professor Zé Miguel Wisnik vai também nos presentear com muitas ideias para seguir nessa discussão. A comunicação do professor se chama Drummond e Guimarães Rosa frente à devastação contra cantos. E, evidentemente, todo mundo conhece o professor, mas eu mesmo assim vou ler a mini-bio. José Miguel Wisnik é ensaísta, compositor, pianista, cantor, professor universitário. Possui graduação em Letras pela Universidade de São Paulo, mestrado em Letras, doutorado em Letras e livre docência em Letras. Toda uma carreira na Universidade de São Paulo. Atualmente é professor aposentado dessa universidade. No fim da década de 1980, retoma a carreira musical, compõe trilhas para teatro, dança e cinema, destacando-se as peças As Boas, de Jean Genet, em 1991, Mistérios Gozosos, de Oswald de Andrade, em 1995, ambas com direção do Zé Celso Martinez, Correia, o Grande. Os Balés Nazaré, em 1993, Parabelo, em 1997, em parceria com Tom Zé, pelo Grupo Corpo, e os filmes Terra Estrangeira, em 1994, de Walter Salles e Daniela Thomas, e Janela da Alma, em 2001, de João Jardim e Walter Carvalho. Tem canções gravadas por importantes intérpretes da NPB, como Ná Ozete, Maria Bethânia, Gal Costa, Zizi Posse. Em 1992, lança seu primeiro disco, José Miguel Viznik, com participação de vários artistas, seguido de São Paulo Rio, de 2000, Pérolas aos Poucos, de 2003. Como produtor, dirige o disco Do Cox ao Pescoço, um jovem clássico da Elza Soares, entre outros trabalhos. Publicou, entre outros livros, O Coro dos Contrários, A Música em Torno da Semana de 22, O Som e o Sentido, Uma Outra História das Músicas, Sem Receita, Ensaios e Canções, e Veneno Remédio, O Futebol e o Brasil, sobre o qual a gente estava falando agora há pouco, Machado Machiche, O Caso Pestana, e Maquinação do Mundo, Drummond e Mineração. O professor vai retomar alguns pontos do livro, que é esse livro aqui, e a gente tem uma dívida especial. Esse livro é uma parte fundamental do programa, do workshop, e é um pouco um celeiro de ideias, que a gente está aproveitando também. Professor, a palavra é sua. Obrigado. Bom, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Alegria de se aproximar e conhecer Messila, aqui de perto, Messila, que eu sinto como o Messila e a Messila, ao mesmo tempo. Foi muito estimulante essa manhã, mexeu com coisas que eu vinha pensando, e até naquelas que eu estava preparando para falar aqui. Então, muito obrigado pelo convite que vem dessa instituição, e ao Tomás, por ter sido o porta-voz e um companheiro aqui de conversação, no nosso acerto, para chegar aqui a esse momento, e a definição desse tema. Então, a gente pensou nesse contraponto entre dois extraordinários escritores mineiros do meio do século XX, especialmente, quer dizer, um poeta e um ficcionista, Carlos Osmond de Andrade e Guimarães Rosa. Essa escolha desse tema, em parte, ela extrai muito desse livro Maquinação do Mundo, Drummond e a mineração. Por outro lado, ela busca explorar uma outra coisa, que é o fato de que Minas Gerais é um lugar onde a cultura é permeada de maneira muito marcante pelo espaço, pela geografia física que é humana. O próprio nome do Estado, Minas Gerais, é essa indicação de dois biomas, e esses dois biomas remetem diretamente, um a Drummond e outro a Guimarães Rosa. De certo modo, uma essência das minas tem um lugar fundamental, capital na vida e obra de Drummond. E Os Gerais é, vamos dizer, o lugar de fundo para onde aponta a obra de Guimarães Rosa. Então, nós estamos aqui lidando, vamos dizer, com temas ambientais, mas não se trata de temas simplesmente, porque quando se trata de escritores dessa complexidade, a imaginação material penetra a linguagem, na verdade, e essas coisas não estão simplesmente no tratamento de paisagens ou cenários, mas isto, vamos dizer, conforme, informa, informa a escrita dos dois. no caso de Drummond, então, nós temos a mineração dura do ferro, que está no chão, no horizonte, no ar, nas almas. É conhecida a passagem da Confidência do Itabirano, em que ele fala 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. o lugar originário, quer dizer, Drummond nasceu em Itabira, um povoado colonial, é fundado no pé de um monte, que é aquele que nós vemos numa foto do início do século, ainda, vamos dizer, surpreendido como o quê? Em Natura, o Pico do Cauê. Ocorre que o Pico do Cauê vai ser o epicentro da discussão sobre exploração mineral no Brasil. E a questão extrativa, ela toda aponta para aquele acidente geográfico. E o mais poderoso e abrangente poeta do século cresceu num sobrado senhorial em Itabira, cujas janelas e sacadas davam para o Pico do Cauê. Então, ele nasceu, como diz aquela canção de João Bosco e Aldir Blanco, de frente para o crime. Essa é uma coincidência suprema, estranha, quase daquilo que os surrealistas chamavam de acaso objetivo, que simplesmente pôs um frente ao outro, este que vem a ser objeto de disputa por excelência e do próprio sentido da fundação da Companhia Vale do Rio Doce nos anos de 1940. Mas essa história começou na altura de 1910, quando há um congresso mineralógico em Estocolmo, em que se mapeou as jazidas de ferro do mundo, segundo os interesses da indústria siderúrgica e do aço que moverá o século XX. É neste congresso que a Comissão Brasileira entrega, como diz a expressão corrente, o mapa da mina, ou das minas brasileiras, e o chamado quadrilátero ferrífero, ou como chamemos assim, esta região marcada pela presença de jazidas de ferro de alta qualidade e pureza em grande quantidade. Esse Pico do Cauê, portanto, ele é um colosso de ferro, de hematita, que está, portanto, no olho guloso do mundo. Eu estou usando a expressão, eu sempre usei essa expressão, o olho guloso do mundo, voltado para Itabira, que conecta esta província do mato dentro ao mundo. E, de certo modo, nos explica o chamado sentimento do mundo em Drummond, que é o nome de um de seus livros, vamos dizer, é alguma coisa que funda essa relação, quer dizer, de um poeta tão cosmopolita e mundial e tão intrinsecamente voltado para a província de origem. Porque uma coisa é, desde a infância, uma coisa é a outra. Elas são a mesma neste caso especial. Então, nós temos aqui um poeta cuja imaginação é fundamentalmente uma imaginação da pedra, da opacidade, da dureza, da pedra como um enigma impenetrável, a pedra no meio do caminho, que é, talvez, o verso mais famoso, concentrado, denso, e litio de tudo isto. Mas esta pedra, afinal, que é, portanto, a base de uma imaginação material, como diria Bachelard, a terra, a dureza, a resistência, a reflexão penetrante, que lida sempre com o obstáculo e o limite de uma maneira saturnina, podemos dizer benjaminamente saturnina em Drummond, ela tem uma história. E essa história nós vamos passar aqui rapidamente em algumas imagens, porque nós temos o Pico do Cauê em sua primeira expressão, pode passar, por favor, Tomás, junto aqui do centro antigo de Itabira, essa é a igreja do Rosário, e a casa senhorial onde cresceu Drummond era colada a essa igreja e logo atrás dela. Então ele ouviu, ele cresceu, ou na verdade o berço dessa criança balançava, acho eu, ao som do sino Elias, que é o sino da torre esquerda dessa igreja, e é um sino, vamos dizer, sonoro, cuja presença marca, pontua, dá ritmo à vida dessa pontuação. Na poesia do Drummond, esse sino retorna do começo ao fim. esse sino não para nunca de soar, e pudera, dada esta configuração aqui, como eu disse, de uma casa junto da igreja, junto do sino e voltada para o pico. Não vamos entrar em mais detalhes que desta configuração espacial, da qual ele nunca pode sair, mas o fundamental aqui é dizer que, portanto, o ferro está no horizonte, está no ar, porque o sino de ferro ressoou todo o tempo, está nas calçadas, está nas almas. Então, isso significa, realmente, um espaço marcado pela relação direta com o espaço que faz, portanto, desta obra uma geoliteratura. O pico, podemos passar, então, Tomás, aqui mais um aspecto dessa, podemos ir seguindo, mas podemos passar, não temos tempo para os poemas, mas aqui já há uma inflexão importante, em 1942, esse pico já é objeto de exploração e extração pela Companhia Vale do Rio Doce, fundada para explorá-lo. Isso só se deu, portanto, 30 anos depois que tinha se constituído em Itabira a uma empresa anglo-americana chamada Itabira Iron Ore Company que estava pronta para exportar minério bruto desde os anos 10, mas que passa a entrar numa luta política no cenário nacional, um braço de ferro que divide as correntes daqueles que querem a exportação direta do minério bruto não tratado para o mercado externo e aqueles que querem vincular necessariamente a exploração de ferro à constituição de uma siderurgia nacional e fazer, portanto, que os recursos minerais sejam objetos, que atraiam capitais que se beneficiem da, vamos dizer, da importação do ferro, mas que, ao mesmo tempo, investam na constituição do minério bruto. portanto, o destino da modernização do Brasil está jogado em Itabira. Podemos dizer assim se usarmos se não for muita imagem poética, mas é uma imagem poética no sentido forte da palavra, não é um mero efeito. Essa situação permanece irresolvida ao longo das décadas de 10, 20 e 30. E só nos anos 40, no contexto da guerra, o governo Getúlio Vargas negociou secretamente com americanos e ingleses e acertou através dos acordos de Washington, acordos que permaneceram secretos até anos depois, negociaram um investimento anglo-americano que fazia com que a companhia Itabira Iron Ore fosse comprada, entregue ao governo brasileiro, e ao mesmo tempo que os americanos investissem pesado numa plataforma, na instauração de uma plataforma extrativa e que resulta então na Companhia Vale do Rio Doce, como eu disse, que resulta desse litígio e dessa disputa. O Drummond se alinhou entre esses que defendiam a vinculação da mineração com a siderogia. E no poema Confidência do Itabirano, que apresenta Itabira ao país, ele diz que Itabira tem algumas prendas a oferecer ao Brasil. Uma delas é esta pedra de ferro, o futuro aço do Brasil. Esse verso aparece no poema, na sua primeira edição, depois é retirado das edições seguintes. Porque, na verdade, quando o que Itabira, na verdade, quando a Companhia Vale do Rio Doce se tornou, como eu disse, uma plataforma extrativa, sem um vínculo direto com, vamos dizer, um projeto nacional, que não fosse extrativo, e Drummond passou a sentir muito cedo o quanto esta atividade extrativa fazia com que a companhia crescesse exponencialmente e a cidade perdesse, os habitantes, a vida, as formas de vida da cidade fossem afetadas, assim como, vamos dizer, a paisagem e a, em soma, as montanhas, a poeira de ferro que passa a cair todos os dias sobre a cidade, o trem maior do mundo, o trem monstro, como chamará um poema do Drummond, que se torna, como disse Ailton Krenak, uma espécie de esteira rolante que não para até hoje de levar a montanha pulverizada. Então, tudo isto aqui acho eu resultou, tem implicações na escrita do seu poema A Máquina do Mundo, que é talvez o mais denso, reflexivo, enigmático poema de Drummond. Este poema foi publicado no Jornal do Brasil em 1949, depois, em 1951, no livro Claro Enigma. e é um poema que não fala diretamente da mineração, mas fala de um mundo tomado por poderes que abarcam as mais soberbas pontes e os edifícios, as oficinas, entendidas como laboratórios tecnológicos do mundo, as paixões e os tormentos subjetivos que são tomados pela máquina do mundo, assim como o mundo mineral vegetal, o mundo animal vegetal, e, em última instância, o sono rancoroso dos minérios, que essa volta pega, é uma volta completa, a máquina do mundo é uma visão que se abre num crepúsculo em que o caminhante andando pela estrada de Minas pedregosa, ouvindo o som de um sino rouco, um sino rouco, porque o sino é sempre o disparador na memória afetiva em Drummond, dessas visões, há outros momentos cruciais disso. Mas é o sino rouco se somando ao som dos sapatos sobre o chão pedregoso que faz com que naquele entardecer onde não se distingue mais o que se vê do que se não vê, em que as aves negras não se sabe se estão sendo vistas no negror ou se o negror é que nos impede de vermos. Nesse ambiente fusional em que emerge o não ver é que a máquina do mundo se dá a ver. E se dá a ver não como, é assim que eu vejo na minha interpretação, não como o descer de uma transcendência qualquer que cai do alto. É o mundo enquanto tal que se mostra, é um mundo que coincide consigo mesmo, mas elevado a uma espécie de estranha virtualidade em que ele se dá a ver e uma voz vem e promete mundos e fundos, promete todos os poderes e todo o saber a esse caminhante. Ele, vamos dizer, recusa, o que acontece aí é que ele mesmo vê, sem mediação de ninguém, não é ninguém que apresenta, mas ele descreve ao longo de sete estrofes que são tercinas, como na Divina Comédia de Dante, ele descreve a máquina do mundo e descreve esse mundo, vamos dizer, que é tomado por uma espécie de força totalizadora que simplesmente entranha todas as dimensões subjetivas e objetivas de tudo quanto há. Isto vem, ao mesmo tempo, permeado com uma percepção da dimensão mítica das coisas, a estranha geometria de tudo, o que nos faz, o que me leva a ver, acho eu que estão presentes aí, um jogo entre duas acepções da palavra máquina. A palavra máquina no sentido antigo, como ela está na máquina do mundo no final dos Lusíadas de Camões, que é uma referência evidente do poema, a máquina do mundo é uma invenção astuciosa de um objeto total que é dado a ver a Vasco da Gama depois da circunnavegação da Terra pelos portugueses. E a máquina do mundo é um objeto luminoso que paira acima do chão e em cuja transparência se vê o funcionamento cósmico das luminárias celestes, os sete céus, os céus zodiacais, o impírio, mas a Terra no meio como uma espécie de Google Earth quinhentista onde é possível percorrer uma visão da Terra e dos caminhos por onde andaram os portugueses. Como diz o nosso colega João Adolfo Hansen num texto sobre a máquina do mundo, é uma sacralização do Império Português fundada numa cosmologia que remete em suma ao mundo cosmopolitolomaico que, por sua vez, vamos dizer, e que é agora, no entanto, marcada pelo fato de que o mundo supralunar desce à Terra. Isso acontece nos Lusidas. Isso é uma marca, é um marco de tudo que nós estamos discutindo hoje aqui. Na verdade, entre a Divina Comédia, os Lusidas e o Fausto de Goethe, está dada a passagem pela qual a cosmologia desce à Terra e pela qual se formula, se funda uma visão totalizante de uma máquina do mundo que é cósmica e que passa a ser econômica nos Lusidas e no Fausto. O poema de Drummond, ele tem todas essas dimensões. Ele é escrito em Tercinas como a Divina Comédia, glosa a Divina Comédia. Ao mesmo tempo, se chama a máquina do mundo como o episódio dos Lusidas. E tem uma questão fáustica dentro dele, que é justamente esta, vamos dizer, tragédia do conhecimento e da colonização, da dominação do mundo, de todas as terras e tudo que há dominado. Isso está presente, está dentro do poema. Então, reverberam no poema todas essas camadas e essa questão fundamental que a gente vive desde então que vem vivendo nos vários momentos em que se impulsionam os jatos de Antropoceno, como nós vimos aqui, aquelas instâncias em que se dá um salto pelo qual a extração e a dominação e a dominação da Terra vai, vamos dizer, galgando patamares. Isso, acho eu, está presente no tudo. Tudo isso ressoa no texto de Drummond, que é um texto afinal de 1950, exatamente, que é uma das datas deste acontecimento mundial e cósmico. Então, a máquina aqui no Drummond tem um sentido antigo. O sentido antigo é esta, é uma visão do cosmos, é a disposição universal. E o sentido moderno é a máquina como dispositivos que alavancam poderes, e são os poderes de extração, de dominação, isso não é esse poder. Então, o poema do Drummond oscila justamente entre essa interrogação enigmática, entre o que é a disposição do mundo que se oferece criada e os dispositivos que atuam sobre ela, quando é como se um e outro se confundissem. A confusão entre um e outro é o próprio antropoceno, nós podemos dizer. E o poema, portanto, tudo isto, vocês vejam que eu não resisti, simplesmente, a dizer tudo que estava programado para sendo dito aos poucos, porque nesse assunto não tem o aos poucos. Abriu-se uma comporta, veio ele todo. Então, vamos ver as imagens desse processo em Itabira. Nós vimos aquele momento em que começam as explosões. O sono rancoroso dos minérios é acordado para ir para a guerra, porque ingleses e americanos fizeram os acordos de Washington para ter ferro a baixo preço para a indústria bélica no esforço de guerra. E assim, portanto, esse foi o sentido da fundação e, portanto, Itabira e o Pico do Caioia se sacrificavam para esta causa, digamos, mas em troca deste acordo vinha a plataforma extrativa que, depois da guerra, então, ganha o mercado internacional e passa a, vamos dizer, demolir o Pico do Cauê como essas imagens que nós vamos vendo. Tomás, podemos então passar aqui o aeroporto, podemos seguir que vai sendo aqui, nesse momento, é curioso porque ali não dá para ver direito, mas o morro fica chanfrado como se ele virasse um zigurate, como se ele virasse um templo, porque é cortado assim em patamares, seguindo, por favor, e aqui ele vira uma espécie de pedra bruta, seguindo Tomás, e aqui já desertificado, e aqui nós temos a visão do morro, do Pico do Cauê, e agora virou uma cratera e que faz, portanto, vocês veem a imagem de uma coisa e seu contrário, como se fosse um sino invertido, afinal, na terra, e tudo isto, portanto, a montanha pulverizada, é um poema que eu recomendo a leitura sobre tudo isso. Aqui é uma outra imagem já das barragens de rejeitos da mineração, depois eu vou comentar melhor essa foto mais adiante, e aqui Mariana e Brumadinho, que são uma extensão e uma continuação desta mesma história. Simplesmente, a Samarco e Mariana e a Vale, propriamente dita em Brumadinho, são, vamos dizer, um desenrolar dessa história que começa lá no ano de 1910, atravessa esse século e vem bater aqui. Drummond viveu, ao longo da vida, esse processo, a chegada dos estrangeiros à Itabira, que vão começando a se tornarem entidades misteriosas de um mundo prometido, de riqueza, retida como inesgotável, que estaria contida nessas jazidas, e o processo pelo qual isto vai, que ele percebe, o Drummond, especialmente quando faz uma viagem à Itabira, em 1948, de avião entre Belo Horizonte e Itabira, e ele vê, pela primeira vez, Minas do Alto, e vê o Coro das Montanhas e o Rio das Velhas, e vê, ali ele diz, é possível olhar tudo aquilo como se você pudesse ver desde a montanha até o grão de milho que um lavrador debulha, ou vê a res que um vaqueiro está tangendo, como se pudesse ter essa visão do todo, que eu diria uma visão da máquina do mundo, mineira, no sentido antigo dessa disposição universal. Mas é nesta mesma viagem que ele vê o Pico do Cauê com os caminhões descendo carregados de ferro e arfando, diz ele, e dando, portanto, a dimensão de que aquele é um mundo que começa a ser devastado e destruído. Acho eu, portanto, que o poema escrito no ano seguinte é uma espécie de trabalho de luto desse processo. Como é próprio da poesia, não é direto, não fala da vale, não trata das coisas com essa particularidade, mas une justamente a particularidade da estrada pedregosa de Minas, do sino e do sono rancoroso dos minérios com uma grande máquina mundial que toma conta de tudo. Muito bem. Então, isto, Drummond, Rosa, Guimarães Rosa, é um outro mundo, um outro bioma. o cerrado com sua floresta invertida. Agora, aqui, há sete quedas sobre as quais eu falarei no final, porque é um ponto, de certo modo, de convergência de tudo isso. Mas aí, a gente já passaria para o outro, não imediatamente, mas um pouco mais adiante. Mas o cerrado é um bioma antiquíssimo. entendido como o matusalém dos biomas. Ele tem, a vegetação do cerrado tem raízes muito profundas que formam uma verdadeira floresta invertida. E esta floresta invertida, ela funciona como veios aquíferos que fazem com que Minas Gerais seja um grande reservatório subterrâneo de águas. Tem um texto maravilhoso de Guimarães Rosa em Ave e Palavra chamado Minas Gerais em que ele fala de Minas como esse coração aquoso, aquífero do Brasil para o qual se radia as águas para todas as bacias hidrográficas como se fosse o manancial que dá de beber a natureza brasileira, a Amazônica, o São Francisco, o Paraná, tudo guardado em segredo em Minas. Essas águas convivem com um relevo de rochas de calcário que é uma rocha maleável, moldável pela ação das águas, ao contrário do ferro drummondiano, o que faz com que se formem rios subterrâneos e secretos, grutas de sete salões, no último dos quais existe um sumidouro no qual se você tirar uma pedra você não ouvirá ela cair em fundo nenhum. Então, uma terra que tem uma espécie de limite sem fundo em que a montanha piramidal esconde a água que rola por baixo dela e por onde se tramam redes de recados. Então, esta natureza ela é inteiramente homóloga à obra de Guimarães Rosa, a linguagem que ele assim beneficia da extraordinária biodiversidade do cerrado que ele incorpora como biodiversidade linguística, como invenção de linguagem, como língua em estado nascente, como língua assim inventando numa viagem permanente. e esses rios e montanhas eles geram portanto um mundo de redes secretas que estão ligadas a um conceito que eu diria uma palavra, uma entidade difícil de traduzir para fora da língua portuguesa, não sei em espanhol, mas que é a palavra recado, que tem uma centralidade na obra de Guimarães Rosa e ele tem uma novela que está no centro do recado do corpo da obra chamada O Corpo de Baile, que foi publicada no mesmo ano de Grande Sertão e Veredas e se chama O Recado do Morro. Recado a gente traduziria por mensagem, mas mensagem é muito pouco para recado, porque recado não é só uma mensagem que alguém manda a alguém. Recado é uma mensagem que chega a outro para que chegue ainda a outro ou a outra. Recado é uma mensagem viajante, é uma mensagem que está passando e por cada um que passa ela se transforma. E o conto, O Recado do Morro é o conto justamente de uma viagem pelo sertão, quer dizer, com um grupo levando um viajante escandinavo, como os antigos viajantes que já foram citados hoje e que remetem à formação de uma imagem dos interiores do Brasil, e que ali um grupo leva um viajante para conhecer o sertão e para trazê-lo para o mundo do livro. É uma questão rosiana profundamente. A oralidade e a escrita e a passagem de uma coisa para a outra. Estou aqui falando diante de Vili Bolle, nosso colega, amigo, rosiano, é talvez o mais rosiano dos rosianos, porque chegou da Alemanha com uma camisa com a capa jovem, chegou, desceu no Porto de Santos com uma camiseta com a capa do Grande Sertão desenhada. E, quando eu estudei na faculdade de Maria Antônia, fiz o curso de letras em 67, 68, nós sabíamos que tinha um estudante cujo quarto era forrado com as páginas do Grande Sertão Veredas, inteiro, que ele vivia num cubo de Grande Sertão Veredas. E esse jovem estudante era o nosso professor Vili Bolle, exatamente, que se tornou um grande, e que escreveu justamente Grandesertão.br, que é um livro, um dos livros fundamentais sobre essa questão da, em suma, de como a obra, essa obra escrita, hiperletrada, ela dá voz a uma voz dos interiores brasileiros, uma voz calada, uma voz marginal que vem à tona pela escrita, na forma de uma perspectiva de escrita que diríamos que é a do recado, porque justamente alguém fala, um outro que escuta e nós lemos. Essa narrativa é informada pelo princípio do recado. e o recado é exatamente aquilo que faz uma mensagem chegar a lugares em que ela não chegaria. Acho que O Grande Sertão é lido pelo Vili como esse livro que fez chegar a voz do que não chegaria, como uma outra vertente, uma outra visão dos sertões de Euclides da Cunha, agora não, no qual, no entanto, a voz vem, a voz que lá não vem. Tudo isso está em jogo aqui e, portanto, em vez, no Maranhense Rosa, em vez da pedra no meio do caminho, nós diríamos que temos a terceira margem do rio. Essa pergunta, o fluxo, o rio, o rio, o rio pondo perpétuo, a passagem. Em suma, tudo dizendo isso aqui é uma introdução de um contraponto ou de um contracanto para a gente chegarmos à posição deles frente à devastação, que, de todo modo, em Drummond eu já avancei bastante. muito bem. Então, existem também, entre eles, se pensarmos nesse contraponto, os dois morros, o Pico do Cauê em um, o Morro da Garça no outro, que é o epicentro, é o morro que dá o recado, é o morro que fala. E um ermitão que mora dentro de uma gruta é esse que ouve a terra falar, com seus descarregamentos subterrâneos. E diz alguma coisa, a princípio ininteligível, sobre festa e morte, sobre toque de caixa, sobre alguma coisa que não se entende, mas é o recado do morro que vem e que passa e que vai passar por sete recadeiros ao longo da viagem do conto. Então, aqui acontece exatamente aquilo que o Denilson falava hoje. O espaço fala, a coisa fala, o morro fala. Por quê? Na verdade, como eu disse, a geografia física em Minas é a geografia humana. Por quê? Porque a experiência coletiva e memorial é inseparável da experiência do morro. O Morro da Garça, diz o próprio conto, é aquele que os boiadeiros viajantes, eles, desde muito longe, nas subidas e descidas das alterosas, eles vêm lá como uma pirâmide, um triângulo escaleno que parece nunca se mexer no lugar. Portanto, é algo que é da convivência desse mundo vivo no qual resulta conversa anímica. Os recadeiros são lunáticos que escutam e que passam, que acreditam e que cada um passa diferente daquilo que ouviu do outro. E, no final, isso resulta em uma canção. E a canção é um aviso de morte para o guia estradeiro que leva o grupo. O recado do morro tem a ambivalência também de quanto é a palavra morro de morrer e de morte que está cifrada nela, na verdade, e de um enigma profundamente brasileiro que é a imbricação de festa e morte, de festa e violência, que acho que está contida nessa saga, nessa narrativa. Então, assim, nós podemos dizer que Guimarães Rosa, diferentemente de Drummond, a obra dele é uma espécie de canto do cisne do cerrado. O cerrado em sua magnificência fala. Fala no Grande Sertão, fala no corpo de baile, fala em toda parte. E o golpe nisto, na obra de Guimarães Rosa, está no livro Primeiras Histórias, livro de 1962. Grande Sertão e Corpo de Baile são de 56. 62, logo depois da inauguração de Brasília, o primeiro conto do livro e o último falam de uma cidade que está sendo construída. E é uma cidade construída no sertão, no cerrado, justamente, no sertão rosiano. Emerge alguma coisa moderna por um salto brusco e não preparado do que seria o sertão arcaico rosiano, surge a cidade mais levantada do mundo, a mais artificial, a mais pensada, a mais moderna. Não se pronuncia o nome Brasília. A cidade aparece como justamente uma aparição miraculosa para a criança que chega nela. E ali temos uma espécie de pergunta, acho eu, o livro todo, Primeiras Histórias, é uma pergunta sobre o destino do Brasil que se urbaniza. Para onde vai a violência? Na verdade, a urbanização, acho eu, por muitas indicações do livro, que não cabem aqui, a urbanização não significa que o Brasil se civiliza ou se urbaniza no sentido de que a violência vai tomar outros lugares ou outras formas. Ela está, ao mesmo tempo, ela não tem aquela mesma prontidão jagunça. O jagunça está em crise a seu modo, de maneira, às vezes, até engraçada, mas acontece que há uma violência subjacente que está ali para voltar, mas principalmente uma nova violência que é a devastação que se impõe ao Cerrado no momento em que a cidade se constrói. e aqui os personagens percorrem o campo da cidade em obras e há uma transformação porque a... deixa eu... a maquinaria de construção da nova cidade, ela promove a queda gratuita por mero efeito de demonstração de poder sobre a natureza viva da árvore que cai derrubada pelo trator, pelo capricho de uma mulher que pede ao tratorista que derrube. Ou seja, ao mesmo tempo que a cidade, ela vem para, vamos dizer, para ocupar aquele espaço e para fazer desaparecer a, vamos dizer, a natureza viva que está ali, o Maranhense Rosa escreveu cartas aos pais, cartas aos pais em que ele conta a viagem, fez duas viagens à Brasília nesse período, como no livro que são dois contos, um no começo e um no fim, duas idas e voltas à Brasília. E ele anota que na segunda, na primeira vez as perdizes onde os pássaros saltam, as seriemas, os viados estão, vamos dizer, aparecendo, emergindo em meio àquilo, ao mesmo tempo que no alvoroço, no reboliço que tudo aquilo produz. Na segunda, ele vê os animais ausentes, não vê isso, e vê um tucano que dança numa árvore toda manhã e aquilo é um momento, vamos dizer, sublime que aparece como uma espécie de promessa de felicidade, de algo que paira sobre esse mundo em transformação. Nós não podemos dizer, o livro não faz nem uma apologia da modernização do Brasil, nem faz propriamente uma crítica, eu acho que tem ali uma espécie de suspensão interrogativa sobre o destino dessa mudança. E se ela significa uma espécie de castração estéreo, estou falando castração, que é uma palavra feia e freudiana, mas que se aplica ao menino, porque o menino está passando por um processo justamente de conhecimento do mundo, de passar pelos golpes da desilusão e se fortalecer e se formar nisto. não sabemos se o Brasil é pensado ali de certa forma como essa criança em crescimento, que não se sabe no que vai dar, mas cujo destino está em suspenso, pendulando entre essas duas posições, porque nós temos ali a cena fáustica da colonização, da ocupação do espaço de um apagamento e de uma destruição da vida que está ali para que se erga a nova capital ao mesmo tempo que é alguma coisa, uma espécie de modernização que se impõe e que não há como se furtar a ela e que a obra de Guaranjosa também atesta como um salto modernizante na cultura brasileira que ela é. ao buscar ligar essas duas pontas. Há um pesquisador mineiro chamado Ronieri Menezes que escreveu um livro traço A Letra e a Bossa, Literatura e Diplomacia em Cabral, Rosa e Vinícius. E nesse livro ele diz uma coisa importante para contextualizar essa passagem, que é o seguinte, que Guimarães Rosa, que enquanto diplomata e chefe da divisão de fronteiras do Itamaraty e representando os interesses do Estado, ele foi fundamental para a liberação da construção da hidrelétrica binacional de Itaipu e a utilização do enorme potencial energético decorrente do salto de sete quedas, que simplesmente era um dos maiores monumentos ecológicos do Brasil, salto de sete quedas. Ou seja, Guimarães Rosa participou decisivamente no processo de negociação e formalização daquilo que resulta em Itaipu e resulta, portanto, nesse... Então, existe por um lado... Aí eu estou aprofundando a contradição, para usar uma palavra que se usou várias vezes hoje, mas que está sempre implicada nisso aqui. O escritor, e acho que, nesse sentido, ele é extremamente sensível, como talvez ninguém, à natureza do cerrado e, ao mesmo tempo, como homem de Estado, ele é o executor de uma política que resultará na destruição de sete quedas. As contradições do escritor como homem de Estado seriam um capítulo à parte na literatura brasileira, porque Machado de Assis, Maranhes Rosa, Carlos Drummond de Andrade, são funcionários de Estado. E todos eles, de algum modo, driblaram essa condição para fazer uma obra na qual, de algum modo, o preço disso está marcado. Que isso sirva para a discussão desse contexto e, portanto, para o entendimento, para nós, do que significa todos esses elementos cruzados que estão em jogo aqui. Tomás, começamos... Olha, acho que passou uma hora, mais ou menos. Já passou uma hora, né? E com a qual eu por... 50 minutos, talvez? 50 minutos. 50. Tá bom. Então, vamos. Então, é o seguinte. Feito esse contraponto entre Drummond e Maranhes Rosa, nesses termos, eu chamaria atenção para vocês para o fato de que, quando sai o livro A Queda do Céu, de Davi Copenaua com Bruce Albert, o prólogo é de Eduardo Viveiros de Castro, que dá o nome ao seu prólogo de O Recado da Mata e coloca como epígrafe a última estrofe da Máquina do Mundo de Maranhes Rosa. Ou seja, isso nós podemos dizer que é recado, recados em rede. significa o que Eduardo Viveiros de Castro está dizendo, que A Queda do Céu é o lugar onde se encontram Drummond e Rosa, onde se encontra a máquina e o recado, onde se encontram, portanto, essas duas instâncias. E ele compara, inclusive, o Davi Copenaua com dois dos recadeiros rosianos, um gorgulho, esse que vive no fundo da terra na gruta. E no caso do Copenaua na floresta. É o outro bioma, outra entidade. E também há um outro quinto recadeiro, é aquele que anuncia o fim do mundo, anuncia a convulsão catastrófica. Em Guimarães Rosa. E Eduardo Viveiros de Castro diz então, Copenaua é uma espécie de gorgulho e nome indomínia. Ou seja, é como se fossem essas duas dimensões do recado. E o último dos recadeiros, que é o cantador que dá forma ao recado, o próprio Bruce Albert, que em 30 anos de conversação com Copenaua, armazenou, quer dizer, como é que eu vou dizer? Não é armazenou, é uma palavra, em suma, reuniu, compartilhou uma conversação que resulta numa narrativa, num livro escrito, que vem de uma narrativa oral. Vocês acham que a estrutura é a mesma do grande sertão veredas. Ou seja, portanto, é uma forma, uma perspectiva narrativa que permite que uma coisa passe à outra. Assim como Riobaldo fala a um homem das letras que escuta e que, pelo que ensinua, escreve o livro, Bruce Albert é esse que travou essa conversação com o xamã e a Nomame que permite que emerge dali um livro escrito, que não é a mera transcrição de falas gravadas, é uma outra instância do recado, como ele mesmo discute, aliás, no final do livro, o Bruce Albert. Porque, claro, se colocava uma questão de forma narrativa e podemos dizer literária, que está em jogo aí. Então, essas coisas, esse contraponto que eu queria apresentar com a intenção de falar depois sobre a máquina do mundo, mergulhar um pouco na máquina do mundo e falar um pouco mais sobre aquelas relações entre Dante, Camões, Goethe e o próprio Drummond. A minha intenção era falar isto. Vou deixar só referido e anotado. Se houver interesse na conversa, esse assunto voltará. Eu estou procurando obedecer a um... para mim, parece que passaram dez minutos, na verdade. Mas, claro. Muito obrigado, professor Zé Miguel e Snick. Na verdade, não vou falar muito, porque acho que a gente quer te ouvir mais. então, vou pedir para as pessoas que tiverem questões ou comentários que venham aqui na frente e falem no microfone, por favor, porque nós estamos gravando. Mas, talvez, para retomar um pouco, para dar tempo das pessoas pensarem nas perguntas, lembrar um pouco esse percurso que começa no nome, num nome de lugar absolutamente tocado pelo extrativismo, que é Minas Gerais, a violência dessa nomeação não cansa de me surpreender que um espaço com essa complexidade seja reduzido ao nome Minas Gerais, mas disso você tira a leitura de dois dos grandes escritores do século, Drummond representando o lado das Minas e Guimarães Rosa representando o lado das Gerais. Então, também essa relação quase dialética entre um elemento material de extração, colocado aí no caso das Minas, e esses Gerais que apontam para uma coisa muito mais ampla, para outras possibilidades. Você retoma, então, como faz com muito detalhe e com muito cuidado no seu livro, a infância, a origem familiar, esse encontro tão estranho entre a trajetória pessoal do poeta e a trajetória mundial de uma das maiores empresas de mineração no mundo, que surge nesse pequeno, nessa pequena cidade, no meio de Minas Gerais, essa mineração que faz parte da calçada, do ar e das almas. Você mostra para a gente o Morro do Cauê, o Pico do Cauê, esse colosso de ferro que, aos poucos, vai virando o contrário, vai virando um grande buraco, um grande abismo. e você aponta como a trajetória pessoal do poeta está ali de frente para o crime, o crime sendo o surgimento dessa grande maquinaria. Uma primeira pergunta, na verdade, não é uma pergunta, mas seria um comentário, eu achei tão delicado o seu comentário sobre o sino, e a repetição desse sino na obra do Drummond. Esse sino, historicamente, marca uma passagem do tempo. E a gente sabe muito bem que o sino organizava também, de certa forma, a vida social nos vilarejos. Então, você tem o horário da missa e coisas assim. Com a modernização e a aceleração do tempo, o sino perde essa função e surgem os relógios. se você puder falar um pouco sobre esse sino e a modernização de Itabira, eu ficaria muito feliz de ouvir. Mas sigo, você fala de uma geoliteratura, então, em Drummond, nos fala desse processo, dessa disputa sobre a simples extração do minério de ferro por um lado e a outra possibilidade que seria uma industrialização ou modernização do país, que essa extração servisse para a modernização do país e na construção de siderurgias até a chegada, então, de 1950 do poema A Máquina do Mundo, que você analisa muito bem e coloca como hipótese não redutora de que a máquina fosse uma simples metáfora para a mineração, mas que, todo esse mundo da técnica, de certa forma, é se impossibilitado pela mineração, esse sono rancoroso dos minérios que é perturbado e esse mundo, esse planeta que fica, então, tomado por uma força totalizadora. Essa passagem muito interessante, que eu tive o privilégio de receber um áudio do Wisnik comentando um pouco o que ele ia falar aqui hoje, e ali no áudio você desenvolveu essa passagem do Dante ao Camões e ao Drummond, essa verticalidade cósmica, por assim dizer. Aqui não houve muito tempo, mas, talvez, suja nas perguntas. Mas também é uma ideia de que, no Antropoceno, o cosmos desce à Terra, de alguma maneira, também a partir da ação humana. Isso já está ali indicado nos Lusíadas, e essa seria, então, a minha segunda pergunta. O papel da colonização nisso tudo, porque não é um poema de celebração nacional, Império Português, mas ele trata também de um poema de descoberta e de invasão de outros territórios. Então, esse cosmos que desce à Terra desce à Terra por obra da colonização europeia. Eu gostaria mais de ouvir sobre isso. E, por fim, essa nota melancólica do Morro do Cauê, que é sacrificado à guerra. Isso é muito forte. Aqui ressoa muita coisa do que o Denilson falou, do que acontece nesses espaços de pós-extração. A pesquisa do Ione em Borrom também é sobre isso. O que se faz com esses espaços depois? Saímos de Minas e chegamos nos Gerais. O Rosa, como representante desse cerrado, dessa floresta invertida, essa imagem belíssima, e que vai acumulando água também. Rios subterrâneos, um coração aquífero do país e um outro tipo de minério, um minério que é maleável. no subterrâneo do cerrado, essa rede de recados. E aí esse belo percurso que você faz sobre o recado, sobre as histórias que são contadas por diferentes interlocutores e que vão se transformando. E aí estaria, então, o recado do Morro. Ao invés, então, da pedra no meio do caminho, a terceira margem do rio, a possibilidade. possibilidade que também é linguística. Você fala de uma biodiversidade linguística em Guimarães Suáza e de uma geografia física que, em Minas Gerais, é humana. E é humana pela relação que os seres dessa Terra estabelecem com essa Terra, relação que também é narrativa. E Guimarães Suáza é talvez o grande ou talvez o grande último capítulo dessa relação, sobretudo, com o Cerrado. Mas a gente tem falado muito nessa discussão sobre extrativismo e estética na relacionalidade com o território. Isso apareceu muitas vezes. E como o extrativismo destrói justamente isso. Ao retirar, ao extrair minério de ferro, não é apenas minério de ferro que ele extrai, mas as relações estabelecidas com aquele território e aí o Morro do Cauê acho que é uma grande demonstração disso. esse canto do cisne do cerrado, como você chama na obra de Guimarães Suáza, é seguida muito rapidamente, sem mediação, pelo surgimento de Brasília, uma cidade que aparece subitamente e que é o modelo, o emblema de modernização no mundo inteiro, não só no Brasil. Um pouco como a Torre Eiffel, Brasília celebra a possibilidade de construir Brasília, ao mesmo tempo em que celebra a possibilidade de destruição do cerrado. Pelo menos entendi um pouco assim. Você termina falando dessa ambiguidade ou das contradições da posição social do autor, como eu disse antes, essa suspensão interrogativa diante da modernização do Brasil, que acho que a gente encontra através de toda a literatura moderna brasileira. Esse gesto final de traição, talvez, o rosa funcionário, que se antepõe ao rosa escritor e que autoriza a criação da hidrelétrica de Itaipu. Por fim, o Viveiros de Castro um pouco sintetizando esses dois biomas, mas também essas duas possibilidades narrativas, terminando com A Queda do Céu. Essa afirmação vai me perturbar muito de que A Queda do Céu tem a mesma estrutura do Grande Sertão, ou seja, de alguém que conta a história para alguém e que vai ser traduzida ou que vai ser compartilhada e também porque não modificada por esse interlocutor até chegar a nós. Paro por aqui, acho que falei até demais. Não sei se você quer responder ou se a gente coleta um pouco de perguntas, como preferir. Eu gostaria de responder ou de falar ou movido por você. Eu me senti um pouco covarde de obedecer muito ao tempo e deixar de falar o que é importante falar para não ser invasivo, intrusivo, etc. Quando a gente faz assim, a gente não dá o recado. Aqui é uma expressão que a gente tem. Dar o recado, dar conta do recado é quando você vai até as últimas consequências do que você quer atravessar na relação com os outros para levar alguma coisa que está aqui. mas as suas questões, justamente, elas me tocam de novo nesses pontos. Então, conversando com elas, eu estarei fazendo isso. Primeiro, que o sino que está ali junto da casa do Drummond, ele, e que perpassa a obra, curiosamente, quando Bergson escreve sobre duração, o conceito de durer, ele dá como exemplo o sino. justamente o sino, a expressão máxima da duração, que é uma suspensão do tempo cronológico. Nós já podíamos ir para aquele outro arquivo. A suspensão do tempo cronológico e alguma coisa, que é justamente a reverberação, é quando o tempo reverbera e não está mais medido. Ele faz exatamente a separação entre quantificação do tempo, medido, mensurado, e a badalada do sino, e a badalada do sino, que dura e ressoa, e é outra dimensão do tempo. Curiosamente, a máquina do mundo começa assim, porque o caminhante está andando no chão e as passos na pedra são o tempo, vamos dizer, o tempo medido, mecânico. Mas o sino rouco, que é essa duração, se mistura com os passos e, portanto, banham essa medida do tempo, do espaço, de uma experiência da duração, que, junto com a experiência fusional do crepúsculo, dá um salto quântico para uma outra coisa, que é o mundo que se apresenta. enquanto máquina. Agora, máquina como alguma coisa que é uma disposição. Primeiro, antes, é a disposição do mundo que se apresenta graças à poesia, que desvela um mundo tal qual. Mas que contém dentro dele essa máquina dos dispositivos que tudo atravessa, que é o que ele vai ver ali. Então, o sino tem esse sabor proustiano que faz com que ele desencadeie sempre a experiência de uma lembrança que não está cronologizada. E, graças a isto, é que o passado vive inteiro. Graças a isso, é que aquilo que foi destruído não se destrói. Graças a isso, é que aquilo que foi vivido foi vivido por aquele que viveu. Porque, quando não há experiência da duração, o que você viveu parece uma narrativa de um outro, um outro alguém. Mas, quando isso vem pela memória afetiva, há algo ali que ele sempre dirá. Tem uma Itabira nele que é inatingível por tudo que virá. É a primeira reação dele quando ele vê a ação devastadora. É ele dizer, é ele denegar. É ele dizer que nada destruirá aquilo. Mas, a única arma que ele tem é a fonte da poesia lírica, que é esta. É a possibilidade de que o vivido não se esgota, que aquilo que é vivido autenticamente, genuinamente, está vivo de algum modo para viver. E não é só. Isso eu insisto bastante, sempre pensando em Zé Celso. E é isto que não só resiste, mas reexiste. Zé Celso sempre insistiu que a palavra-chave da cosmopolítica não é resistência, mas reexistência. E é o que eu acho também. Em suma, a resistência tem um valor fundamental, mas a resistência que tem um valor cosmopolítico, que é aquilo que nós estamos falando da arte, como a possibilidade de sempre reapresentar o problema, a questão, o não sabido, mas a própria possibilidade de viver sempre de novo. A vida volta sempre a existir o rio e o rio pondo perpétuo. Muito bem. Aí, justamente, a obra da colonização europeia, a máquina do mundo, desce do céu para a terra. É esse justamente o trajeto. Isso eu acho que eu não posso, não posso simplesmente deixar de dizer. Em Dante Alighieri, é um caminho ascensional que passa pelos sete céus, depois chega ao céu zodiacal, pelo qual ele atravessa pelo signo de gêmeos, uma visão do rotundo empírio que o conduz, com Beatriz, com Beatriz, a visão celestial. Esta passagem, portanto, ela vem das dimensões ínfras do inferno pelas costas do demônio, pelo cu do demônio, na verdade, que está lá como o, vamos dizer, o âmago, o centro subterrâneo dessa história pela qual se passa, se sobe um monte do purgatório e, galgando as sete céus da cosmologia supralunar, pitolomaica, que é a mesma que vai estar em Camões, acede-se a essa visão celestial, que um físico diz que se parece na descrição de Dante com a triesfera einsteiniana. E, muito bem, em Camões, só para dizer, em Dante, tem esse momento que ele com Beatriz, sabendo que vai saltar, passar de patamar, ele olha para baixo e vê a Terra, aquele globo tal, que sorri pelo seu vil semblante, tendo passado pelas estrelas todas, e mais adiante se refere àquele como o canteiro que nos faz ferozes. Ou seja, esse canteiro que nos faz ferozes está lá. Mas, vamos dizer, transcendido por uma dimensão teleológica que remete à dimensão da divindade. Nos Lusíadas, essa máquina está ali como uma espécie de uma redução, quase tangível, visível, que é uma obra divina, mas, como eu disse, que é onde a mesma máquina pitagórica, pitolomaica, vem de cima para baixo, se dirige à Terra e se destina à Terra. Então, nela se dá o movimento do cosmos para a economia, que eu tinha dito. E, hoje, ouvindo a Glória, percebi o que ela disse, que criaram os mapas, o mapa criado a partir da dimensão europeia, totaliza tudo e inclui todas as regiões e povos como margens, como periferias de um mapa universal centralizado. Esse mapa mundial, acho eu, tem correspondente com a máquina do mundo. A máquina do mundo e o mapa do mundo. Me ocorreu isso ouvindo-a, porque é justamente a máquina do mundo é a dimensão cósmica dessa sacralização de um centro europeu e imperial. E, no caso aqui, consagra o Império Luso. Mas essa consagração do Império Luso é uma universalização dos, vamos dizer, dos mercados, uma universalização colonial, colonizadora dos mercados. Portanto, inseparável disso também, como você estava dizendo. Aí, para o Fausto, eu tenho como referência, eu quero dizer a vocês, para quem não conhece, o livro de Marcos Vinícius Mazari, nosso colega aqui no Departamento de Letras, professor de teoria literária, é o livro A Dupla Noite das Tílias, História e Natureza no Fausto de Goethe. Esse é um livro fundamental para isso, tudo que nós estamos discutindo aqui. O Marcos escreveu também um outro texto chamado Pacto Faustico e Resistência no poema A Máquina do Mundo. Ou seja, na rede de recados, ele juntou o Fausto, ele juntou o Fausto e Drummond como guardando ali esta mesma dimensão problemática sobre a qual vou falar um pouquinho só. Eu não resisto a dizer que o Marcos Vinícius Mazari, que é uma pessoa super discreta e um pesquisador e professor, ele ganhou a medalha de ouro Goethe. Eu não sei se é medalha Goethe de ouro, não sei como se fala, mas em soma a altíssima honraria alemã atribuída àqueles que contribuem substancialmente, decisamente, para o entendimento da obra de Goethe. Então, quer dizer, ali parece que é uma cultura onde existe lugar para esse tipo de reconhecimento. E os textos, esses textos, portanto, são fundamentais para esse nosso diálogo aqui. ele faz essa passagem toda. Mostra como Goethe se deparou em 1790 com a máquina a vapor, com a máquina de fogo, a questão do canal de Suez, a colonização do mar, a dominação, as grandes transformações que se passavam aquilo tudo. Tudo isso converge para uma passagem do quinto ato do segundo Fausto, que é o momento em que o peregrino chega ao lugar onde tem as duas tilhas, as árvores, uma cineta e o casal de idosos, Filemon e Balses, com quem ele reata uma antiga conversação de amizade e hospitalidade, mas em torno disso está, percebe-se os sinais do projeto de dominação em volta que vem do projeto fáustico da tragédia da colonização movida por Mephistófeles, quer dizer, movida em parte com Mephistófeles, estou dizendo essa expressão em parte com o diabo, em parte com Mephistófeles. Essa empresa colonizadora é que varrerá do mapa este mundo, não só. Filemon e Balses têm a casa incendiada pelos sicários de Mephistófeles. E ali queimam-se também as tilhas. E esta visão fica ali junto do lugar onde também as árvores, as dunas, as praias, a fauna e a flora e as pessoas improdutivas na nova ordem econômica e social são avassaladas. Ali nós temos um fundamento desse processo, da tragédia da modernização enquanto tragédia da extração e da colonização, que é tirar o que tem da frente. Tirar o que tem da frente. De certo modo, essa é uma estrutura que nós vemos se repetir. E, de certo modo, a literatura vai acompanhando esses passos de maneira pungente e contundente, mas é o que nós temos aqui, que o Marcos defende, que a obra, essa obra é uma daquelas que só se realimenta do que acontece depois. ele cita Calvino para dizer que uma obra clássica é aquela que nunca termina de dizer o que tem a dizer. E as coisas que estão ditas ali, que poderiam ser vistas como anacrônicas ou hiperinterpretativas há tempos atrás, assim como o próprio poema do Drummond não tinha legibilidade enquanto algo que falava da mineração, isso passa em silêncio na crítica todo esse tempo, é isto que se tornou não só legível mas gritante. Nós vivemos o tempo, nós estamos falando disso, nós estamos compartilhando isso, o tempo em que isso se tornou legível e gritante. Mas isso grita nessas obras que estão falando e aí, por isso que eu digo que reexiste, essas obras estão vivas quando elas dizem isso, porque elas têm uma total, elas dispõem, elas nos devolvem uma total atualidade. Então, isso com que essa coisa reverbera no poema de Drummond e não só no poema, nas circunstâncias que cercam a história de Itabir e a vida de Drummond pelo seguinte, a igreja desmoronou em 1970, aquela igreja do Rosário com o sino, porque se atribui à crônica local as dinamitações no Pico do Cauê que produziram a queda dessa igreja do século XVIII. E do sino, portanto, e do monte. Portanto, aquela paisagem que eu apresentei a vocês no começo, ela toda foi derrubada, ela toda. Então, é o horizonte, o chão, o ar, todos esses elementos da reverberação do ferro. E quando tudo isso que eu, o livro que eu escrevi, eu só fiz porque eu fui a Itabira, por acaso, e ali eu senti algo que, mesmo dando, mais de 20 anos dando aula sobre Drummond, não me ocorria. Mas, em poucas horas em Itabira, ficou patente que ali havia uma máquina do mundo. Quando eu li o poema, eu sabia que o poema sempre foi lido na sua dimensão metafísica, filosófica, existencial, que ele tem, que está tudo ali. Mas me parecia que tinha um chão social, econômico, histórico, que eu não atinava a qual seria. Então, bastou estar um pouco em Itabira. E é impressionante como essas coisas permanecem silenciadas. Só Brumadinho e Mariana trouxeram à tona da nacional, aos olhos, nas nossas retinas tão fatigadas, esse acontecimento surdo que se dá ali. Aí me disseram, você não quer ver a fazenda da infância do Drummond, a fazenda da família, a fazenda do Pontal. Sim, ao irmos à fazenda do Pontal, é que eu me deparei com o fato de que a fazenda do Pontal virou uma barragem de rejeitos da mineração e se chama a barragem do Pontal. É uma das quatro grandes barragens em Itabira, aquela ali que vocês estão vendo. Agora, vejam vocês, como ali existia a casa da fazenda, e essa casa pertenceu à família de um notável escritor local, eles não derrubaram a casa, mas por uma obra de proeza de engenharia, desmontaram a casa e remontaram num morro que ali está. Aquela casa é a casa da fazenda, que estava lá e veio para cá. Certo? Essa casa aqui na frente. E virou um museu Belvedere para contemplar a barragem. Então, vocês veem que situação isto, quer dizer, é uma proeza de engenharia que está legada a um Belvedere turístico que contempla a ruína num giro desconcertante. E isso está no quinto ato do segundo Fausto, porque também feita aquela obra de devastação, Fausto quer criar um Belvedere, uma torre para contemplar a obra, a terra, os recursos da terra dominados, para usar uma expressão da máquina do mundo de Drummond. E é aquilo que vocês estão vendo. Ali é a cena, é a configuração de todo esse jogo de que nós estamos falando. Vou quase terminar dizendo o seguinte, em 1970, a Companhia Vale do Rio Doce, contra a qual Drummond batalhou quase sozinho durante os anos 50 e 60. Ele denunciava no Correio da Manhã, no Jornal do Brasil, ele denunciava a Companhia Vale do Rio Doce, denunciava a falta de contrapartida, dizia que a mineração é uma indústria ladra que faz buracos e que depois abandona o que devastou quando os recursos se esgotam. Em suma, eles falavam tudo isso sozinho, porque isso era considerado reativo a um processo de modernização e em suma do crescimento do país e da cidade. Em 1970, durante a ditadura militar, a Companhia Vale do Rio Doce publicou um anúncio no Globo que tinha uma manchete dizendo há uma pedra no caminho do desenvolvimento brasileiro. E essa pedra era 20 milhões de toneladas extraídas e exportadas. Então, aqui, esta é a pedra, não era a pedra de fé futuroás do Brasil, ironicamente, é a pedra que a companhia arroga ser a pedra que marca o verdadeiro interesse nacional e usa o verso do poeta contra ele mesmo. Não conheço o caso na literatura universal de um poeta que tenha peitado a máquina do mundo, literalmente, a grande empresa e tenha, portanto, travado esse entreveiro em que ali se dizia, fazia-se uma apologia que parece o texto de Benjamim sobre o anjo, o anjo da história que olha a catástrofe, quer dizer, que olha algum vento que vem do passado e sopra as catástrofes que se evolumam. o que acontece em Itabira é exatamente isto. E essa vamos dizer então o que o o poeta o que o verso diz é como se fosse justamente o vento o vento soprando o vento do progresso soprando 20 milhões de toneladas não sei quantas pedras não sei o que não sei quantas não sei o que exportadas não sei o que esse é o vento que vinha verbalizado no texto publicitário da Vale e e que portanto essa essa revirada mas nós já temos o tempo suficiente de recuo para ver a aqui essas toneladas de pedras viraram toneladas de lama de rejeitos não é é sobre Mariana e Brumadinho que é afinal a outra é o que vem no rastro daquele daquela apologia da extração e da exportação que estava lá é só vale isso eu só peço a vocês então já que está ali para mostrar as imagens que tem na sequência essa é uma obra de Laura Vinci chamada Máquina do Mundo que é de 2004 muito antes do livro que eu escrevi que saiu em 2018 e eu conheci essa obra mas eu não tinha percebido que ela percebeu a questão quando fez uma instalação chamada Máquina do Mundo em que aquilo ali é justamente uma esteira da mineração que faz com que lentamente aquele pó de mármore aquela montanha saia de dentro e caia aqui como um véu quase invisível e lentamente ela caia formando uma outra montanha aqui é uma espécie de inversão daquilo que o Marcos Mazzari lembra quando ele diz que o Goethe usa um neologismo que é o mundo velocífero o mundo da velocidade luciferina a velocidade diabólica e aqui é uma espécie de o dispositivo da mineração usado de uma maneira contra velocífera e pode passar ali Tomás agora e aqui o crítico Lorenzo Mami que nós encontramos no almoço professor aqui da filosofia escrevendo sobre a máquina do mundo diz que aquele buraco negro que tem na obra da Laura Vince parece como se fosse frangélico essa obra que tem diz que a mais pungente visão da morte no renascimento esse buraco negro que parece a morte eu quero finalmente mostrar a vocês uma obra muito delicada quase invisível quase imperceptível mas são desenhos de uma moça chamada Neide Barbosa que é a guia da casa Drummond em Itabira e é uma moça que desde que eu fui lá ela me comoveu pela maneira muito delicada com que ela guiava conhecendo profundamente a obra do Drummond e ela faz pequenos desenhos feitos de pó de poeira ferrífera esse pó que cai sobre a cidade que as pessoas respiram que se espalha por tudo e tudo mais ela ela pega e faz aquilo ali que parece uma borboleta um escorpião uma flor ou algo assim que é difícil reproduzir que é pequenininho assim mas é como se fosse na dimensão mais mínima pessoal sensível é como se ela tomasse essa matéria esse resíduo para usar uma expressão drummondiana esse mísero pó de ferro e faz dele uma coisa desse delicado desenho então tem isso tem o outro que vem a seguir quase não se vê mas em soma com isso eu desculpe eu me aproveitei da bola que você me passou para dizer o que eu não tinha dito mas é que a gente não se perdoa quando em soma quando não vai ao ponto que que no fundo vai realmente ao encontro de vocês para eu ir ao encontro de vocês eu tinha que dizer isso que eu disse agora também desculpe às cinco da tarde a gente teria closing remarks eu estou em dúvida se a gente faz isso ou se está quente a gente está cansado talvez a gente estende um pouco mais as perguntas e essa já se torna o closing remarks e a gente toma um café à vontade então concordamos ótimo podem fazer perguntas comentários Vili seria uma alegria te escutar muito obrigado Zé Miguel um grande prazer te reencontrar e então você incentiva o diálogo uma coisa me chamou sobretudo a atenção que é a tua observação que é confirmada também por vários cientistas que o Cerrado é uma espécie de floresta de cabeça para baixo e então debaixo do Cerrado tem um grande lençol de água que é uma espécie de contraponto aquático às montanhas de Drummond então eu vou só para não me perder anotei só a minha lista de associações que vou pela qual vou passar rapidamente bom é interessante que é um contraponto e um complemento do Carlos Drummond de Andrade porque enquanto tem minério de ferro em toda parte como já observaram os cientistas Pix e Marcios em 1818 também nessa parte aquática tem minério tem as pedras preciosas diamantes e ouro que até hoje atraem muita gente tem também um outro contraponto é a água se usa para armazenar os resíduos da mineração e depois a água reage explode e vai embora bom agora lembrando também o título do romance de Guimarães Rosa Grande Sertão dois pontos veredas que são cursos de água outra coisa o protagonista narrador se chama Rio Baldo tem a palavra fluvial no nome além disso não vem ao caso na obra de Guimarães Rosa mas existe como gênero um subgênero do romance em série o Romain Fleuve bom e voltando a Rio Baldo como ele declara eu penso como um rio anda então tem aí uma semelhança uma afinidade entre o ser humano e o rio inclusive quem fala sobre escreve também sobre isso é Euclides da Cunha em um dos ensaios sobre a Amazônia em que ele comenta um escritor americano que compara justamente o caminho do rio ao caminho da nossa vida aí está a nascente o nosso nascimento e ali na boca na foz na desembocadura está o fim a morte e então também tem aí subjacente um elemento de sofrimento e aí penúltima observação já que você citou volta Benjamin narrar e curar como que a gente quais são os momentos de cura e aí justamente a narrativa oferece esses momentos de cura contanto que a gente deixa navegar os nossos sofrimentos na correnteza da narração até a boca do rio mas não quero terminar com uma narrativa consoladora mas lembrando apenas o seguinte isso a natureza nos mostrou também os rios podem morrer a gente tem teve nessas últimas semanas a notícia estarecedora que não apenas pode haver a queda do céu mas o maior rio do mundo pode perder a sua água São maravilhosas associações que falam por si mesmas só quero dizer que o Willi foi a primeira pessoa que me disse há muitos muitos anos sei quem década foi ele disse que o sertão rosiano tinha vinha se transformando em eucaliptos em plantação monocultura para virar carvão e que portanto aquele mundo era sujeito estava passando pela devastação e foi ele justamente o recadeiro o nome indomine que me disse isso porque digamos que isso no tempo que a gente ainda é estudante só tomado pelo deslumbramento da obra de rosa e também pelo reconhecimento como depois as vezes que eu fui a minas ao sertão rosiano que você vê como tudo aquilo está lá tem uma força o sertão está vivo ainda lá apesar de tudo isto mas o Willi foi a pessoa a primeira pessoa a me falar de alguma coisa que tem desrespeito não só a construção de Brasília mas que aquele mundo por isso é o canto do cisne do cerrado porque esse bioma justamente quando ele é a monocultura que também ataca e destrói a polinização todos esses elementos que não permitem a revivescência desta floresta invertida desse tipo de vegetação profunda quando ela é substituída ela perde os vínculos com os aquíferos que portanto não se renovam e esses aquíferos eles se enchem por uma pressão que os faz quando eles atingem uma certa pressão ele rebrota desengolido para usar uma expressão rosiana mas é ali que nasce a nascente de um rio é justamente de uma espécie de estado pelo qual uma pressão interna ao aquífero vem para fora e o rio nasce em soma e depois eles confluem eles crescem etc e esse processo leva a perda justamente do manancial da fonte misericordiosa que se refere a Maranhos Rosa naquele texto que eu falei a vocês em Ave e Palavra que é exatamente isto mas Vílio puxa muito obrigado por essa apresentação em primeiro lugar quero agradecer obrigada uma fantástica palestra me passou como Tomás o tempo volou e me quedou resonando na cabeça essa tensão esse dilema entre a construção da pessoa como uma pessoa completa que tem uma um lugar e por isso precisa essa interação com a natureza essa relação por um lado e por outro lado a construção da nção que precisa desconectar de pessoas humanas e a esfera não humana a natureza controlar a natureza ou seja destruir a e nesse dilema estão ambos escritores porque são escritores e funcionários desse estado então queria elaborar um pouco mais porque é o dilema da construção das nções na América Latina todas as construções das nções na América Latina se baseam no controle destruição da natureza com o extrativismo a explotação mas também a desconexão das pessoas que vivem no lugar e têm essa capacidade de interactuar de ler essas vozes essa multilingualidade então gostaria de saber um pouco mais esse dilema como se posicionam essas pessoas esses escritores que a vez são emblemáticos para a construção do Brasil então então Bárbara esta essa relação que você fez já é claríssima e precisa é um realmente o modo como você disse isso coloca o escritor nesse lugar de ser um intermediário entre mundos que que estão em colisão não é e de algum modo a posição que eles ocupam é o lugar onde se dá ao mesmo tempo a possibilidade de eles resgatarem algo desta dessa luta porque eles trazem o que é esquecido não é mas ao mesmo tempo de atuar de fazer um papel que corrobora que colabora com o processo pelo qual essa desconexão vamos dizer do projeto nacional com as formas de vida talvez isso seja especialmente pungente em Minas Gerais porque Minas Gerais é o lugar onde é um grande território pouco urbanizado quer dizer a própria maior cidade é muito recente é uma cidade construída praticamente no começo do século XX é um lugar onde você tem os focos ali os pontos coloniais mas você tem os arraiais as fazendas os pastos que carecem de fechos o sertão propriamente dito e isto então isso corresponde ao mundo que está fora da vamos dizer do controle extensivo exaustivo das instâncias de poder e é um mundo onde se desenvolvem formas de cultura ligadas à natureza o plantio aos animais os bois os bezerros as vacas inguimarães rosas são gente são gente mais que a gente os bichos são gente esses viventes em Guimarães Rosa em Clarice Lispector concordo com o Denilson na literatura ocidental existe um diálogo profundo com vamos dizer com almas que não são as não humanas e com as coisas as ditas coisas animadas e em Minas portanto os pequenos mundos são marcados por essa cultura de uma imensa doçura que está ligada às formas da musicalidade da religiosidade dos modos de falar de comer e principalmente de conviver a convivialidade mineira eu sou capaz eu fiz uma viagem com um grupo de pessoas que partiu de Cordesburgo e foi até Pirapó e o outro lado do São Francisco fazendo o caminho do do recado do morro e e essa é uma viagem inesquecível em que você sente como que Guimarães Rosa quando você volta para ler Guimarães Rosa você vê que é aquela uma grande operação que transforma o mundo em texto você lê se lê Minas como um texto e o texto se lê como um mundo mineiro você passa a percorrer aquilo de uma maneira que você convive aquele mutum do miguelim que é que é uma narrativa em que é impossível para qualquer pessoa que não seja um insensível absoluto impossível ler ou releer Miguelin sem chorar convulsivamente tudo isso porque tem justamente essa dimensão da convivialidade em ponto pequeno e isto é que ao mesmo tempo tem essa interação com as coisas com os bichos com o morro com coisa que portanto tudo dá tudo troca recados então é extraordinário eu me comovi agora ao me lembrar das pessoas em que passando por esse roteiro do recado do morro as pessoas passam na frente da casa de uma pessoa e a pessoa está na janela e ela chama para entrar chama para entrar eu não sou capaz de nem de longe descrever o modo como se dá esse chamado mas ele é um chamado que está ligado a uma convivialidade profunda por isso é mais pungente é mais doloroso quando a gente vê isto no caso de Mariana e Brumadinho porque a gente sente que são essas formas de vida que são afetadas e parecem com Filemón e Balses parecem com aquele mundo que é justamente o da hospitalidade da convivialidade é isto que é o quando ele está dado lá então com isso eu quero dizer o escritor é aquele que traz essa dimensão no caso do Rosa e que ao mesmo tempo há uma outra dimensão que é própria do mundo mineiro que é um mundo que está à margem do Estado em grande parte tanto é assim que se delega o poder de polícia aos grandes proprietários que por sua vez formam seus bandos de jagunços que são uma extensão do poder não são bandidos sociais que atacam as propriedades são uma extensão do mundo da propriedade como está evidenciado em grande sertão de heredas e isto então faz com que você você tenha quer dizer um mundo onde as pessoas que parecem não participantes da ordem produtiva nacional elas estão como essa espécie de sobra que no entanto tem uma vida própria e uma formas de violência de truculência e de justiça ou justiçamento que passam por essa espécie de guarda nacional que é formada pelos pelos coronéis e capitães e majores proprietários tudo isso vamos dizer é um mundo como eu disse que um escritor como Burrosa e Drummond eles conectam com isso Boitempo também que é um livro de livros de poesia autobiográfica é um mergulho é um testemunho dessa experiência profunda e esses poetas portanto pela via da memória afetiva eles fazem a ponte com isso e trazem isso para vamos dizer uma dimensão pública nacional pela escrita ao mesmo tempo fazem parte como Drummond de uma elite local decaída que foi cooptada como estudou Sérgio Miceli para para os cargos de segundo escalão dos aparelhos de estado e que vão executar funções dentro disso Drummond tem uma um drama profundo com isso Roberto Said ele analisa o poema mão suja como sendo em Drummond como sendo essa mão que faz o trabalho sujo que escrevia os discursos do Capanema aquela mesma mão que escreve o poema escreve o discurso oficial oficialesco está condenado a fazer esse jogo e Drummond vive isso de uma maneira candente na altura do sentimento do mundo ele se aproxima do partido comunista depois ele mesmo sente ali que o autoritarismo stalinista também não combina com ele e passa a ser essa figura que em claro enigma o livro onde aparece a máquina do mundo que foi entendido na época como um livro agora apolítico depois de sentimento do mundo e da rosa do povo é na verdade um livro profundamente político sobre este lugar do intelectual no mundo pós-guerra em que se vamos dizer a ordem mundial se reequacionou e não tem mais lugar para o grande vátio poeta maior que interfere na cena pública cada vez mais tomada pelo discurso da publicidade então o escritor eu estou aqui você me estimulou muito a buscar pensar esse lugar contraditório do escritor como sendo esse que ao mesmo tempo traz à tona mundos perdidos de uma maneira que é simplesmente maravilhosa e que ao mesmo tempo arca com o peso com o preço das contradições dos limites e dos impasses que estão colocados ali o que faz também que Drummond ilumina nossos impasses isso não quer dizer de Nilce que seja obra boazinha dando mensagem não é nesse sentido inclusive mensagens que já estão prontas é ao contrário alguém como na máquina do mundo que mergulha na escuridão e aquele poema termina na noite de quem não sabe mas essa noite ilumina a nossa com a sua escuridão então é nesse lugar complexo que eu acho que estão essas figuras no Guimarães Rosa de maneira menos evidente porque Drummond fez disso um drama público Guimarães Rosa acho que não é de maneira mais escapadiça menos sondável essa contradição toda mas muito obrigado por essa questão e me desculpe mais uma vez eu me estender o Ville tinha dito do homem do parecer-se com o rio o que ele disse sobre ser o rio foi maravilhoso e isto toca na terceira margem do rio que é uma cura pelo levar-se pelo rio porque o conto é um conto sobre um menino que viu o pai partir para o meio do rio numa canoa sem dar explicação para ninguém nunca mais voltou nem desceu na outra margem e ficou numa espécie de entrelugar que é um não lugar onde ele parece estar presente espectralmente mas está radicalmente ausente é um conto sobre a morte e o conto não fala essa palavra nenhuma vez ele fala só sobre a estranheza dessa presença que é pura ausência e dessa ausência radical que é tanta presença esse menino cresce e não consegue sair desse lugar de esperar a volta do pai e esse lugar é melancólico e portanto a vida dele é esse falimento porque quando o pai volta e parece aceitar que ele tome o lugar do pai o pai volta como um espectro terrível na verdade sinistro é o não familiar porque na verdade o pai volta como um espectro de alguma coisa da qual ele foge e ele portanto a vida dele é esse falimento esse fracasso de ter esperado um encontro do qual ele fugiu porque o encontro revelou sua face fantasmática e aí que no final ele pede que quando ele também morrer o ponham numa canoinha e que soltem no rio agora me arrepiei só de falar isso o rio 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 ponto perpétuo e essa melancolia é esse fracasso ele transforma numa narrativa e a narrativa tem a forma a expressão do próprio rio e nesse sentido que o rio cura algo assim como foi dito hoje mas também o o Ville retomou tudo isso tem a ver com o Krenak que que a Krenak porque o rio doce né que sofreu que ele passa junto da aldeia dos Krenak a caminho do Espírito Santo o trem monstro que leva a montanha por Iberizada passa junto da aldeia todos os dias né de madrugada aquele trem está ali que faz o Krenak dizer esse trem é uma esteira rolante ele é uma espécie de rio perverso que não para de passar né levando aquela e a justamente a queda da da barragem de Mariana jogou os rejeitos no rio doce né e isto foi até o mar né e o Espírito Santo passando por ali né e contaminou o rio e trata-se portanto de curar o rio né que é toda uma coisa de resistir né de resistir resistir e de em suma fazer com que a vida volte a sua própria fonte né então Krenak é uma outra pessoa maravilhosa neste conjunto de recados e a outra sabe quem é Tom Jobim é deixa eu dizer curiosamente porque é o seguinte tem um livro chamado a grande orquestra da natureza a grande orquestra da natureza escrita por um cara chamado Bernie Krause que era um cara que fazia só um técnico de gravação para Hollywood que no momento abandonou tudo e saiu pelo mundo gravando biomas gravando biomas então ele vai ao fundo e ouve o som e grava o som dos biomas e ele faz a seguinte constatação que quando um bioma vai ser que um bioma pleno ele tem todas as faixas de frequência do gravíssimo do grave do médio grave do médio do agudo do hiperagudo então ele ele canta todo a noite o bioma canta e eu senti isso na Amazônia no lugar em que se ouvia como se fossem Arnaldos Antunes assim que eram sapos tetês espíndolas macacos que pareciam vir numa estereofonia assim de quilômetros a perder de de noção você ouvia tudo isso ao mesmo tempo era uma música essa grande orquestra tem essa interesa isso você afere a vida a vitalidade do bioma por esta essa música e que quando ele vai sendo destruído ele vai perdendo faixas aquela aquela orquestra vai perdendo naipes e aquilo vai se coisa então então esse cara conta então ele conta essa experiência dele inclusive o livro tem como é que se diz links ou QR codes que você pode ouvir as gravações e tal e ele diz que no Rio de Janeiro a caminho do Rio Doce justamente ele conheceu um dia a noite por acaso um cara que era autor do samba de uma nota só e de chega de saudade e que este cara conhecia profundamente os pássaros as plantas os bichos e que contava que tinha crescido na floresta da Tijuca quer dizer o Rio de Janeiro como sendo a cidade talvez que tem a maior floresta urbana do mundo que aquilo foi se perdendo também mas o Jobim conta que viveu isso e imitava pássaros de uma maneira impressionante diz o Bern Krause e João Bosco me falou também que quando ele conheceu Tom Jobim no começo dos anos 70 Tom Jobim só falava em Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade e que de fato a música dele transita da Bossa Nova nos anos 60 que tem uma coisa urbana e moderna para uma dimensão dos espaços vamos dizer uma dimensão da natureza que ele incorporou a linguagem dele e eu quero dizer a vocês uma coisa que me impressiona muito o último disco do Tom Jobim na na contracapa ele tem uma frase misteriosa uma frase misteriosa é eu quero eu vou achar ela onde ela foi parar o último disco de Tom Jobim tem uma frase na contracapa que diz o resto era o calado das pedras das plantas bravas que crescem tão demorosas e do céu e do chão em seus lugares é essa frase ela me lembrou aquele Humboldt hoje que nós lemos ali ela é do recado do morro de Guimarães Rosa ela é a frase depois que o recado é dado pela primeira vez pelo gorgulho que as pessoas ainda desistem de entender o recado sobra um silêncio e é o calado das pedras das plantas bravas que crescem tão demorosas do céu e do chão em seus lugares ou seja o último recado de Tom Jobim é o recado como se fosse o recado está dado o recado está e ainda na sua primeira instância quando nós ainda nem o entendemos mas a frase já diz tudo bem a gente está chegando no fim infelizmente caso alguém tenha uma última pergunta muito urgente muito curta esse é o momento de levantar a mão vem Denilson e aí em seguida a gente vai continuar a conversa no café bom essa relação entre Guimarães e Drummond é um projeto de livro novo seu não sei se é meio indiscreto perguntar mas eu fiquei pensando em duas palavras que apareceram muito mas que não foram conectadas o sentimento do mundo Drummond que não está que é um tema que aponta para uma visão cosmopolita em meio à segunda guerra e outra é a ideia de cosmopolítica se isso não poderia ajudar não sei se a dialogar com essa perspectiva do sertão como o mundo em Guimarães que são duas formas de ver assim como duas formas de ver a nação também com o estar no mundo não sei se isso faz sentido ou se é meio derrubo não faz muito sentido e olha eu não eu não tinha pensado não é um projeto de livro porque eu só pensei porque o Tomás me convidou para aqui é uma situação propiciatória que faz a gente buscar alguma coisa que está ali de certo modo esse contraponto entre Guimarães Rosa e Drummond está sugerido no livro Maquinação do Mundo poderia de fato ser e agora eu me dou conta disso poderia ser muito desenvolvido passo a passo eu tenho grande dificuldade às vezes quer dizer eu vou acumulando projetos e escrever sempre é muito mais lento do que do que expor numa numa situação como essa em que a conversação estimula mas então vamos ver mas de todo modo de fato eu me concentrei no Drummond do claro do claro enigma e suas decorrências quando ele de certo modo desencantou-se não que ele desencantou-se quer dizer ele viveu o desencantamento da luta política tal como ela tinha se formulado nos anos 30 antes da guerra então então o sentimento do mundo é o momento em que ele se sente comprometido na sua poesia com uma intervenção no mundo presente intervenção que em Drummond é sempre complexa nunca é panfletária nunca é moralista nunca é mensagem tal a rosa do povo que é talvez o livro o mais candente livro de poesia política no Brasil é um livro absolutamente nada panfletário quer dizer é um livro de intervenção num momento da guerra de luta antifascista declarada de uma simpatia com a Rússia em guerra de uma grande pergunta sobre o que é povo eu diria porque você tem multidão você tem massa e povo povos a massa é a regimentada a multidão é anônima e atomizada e povo seria alguma coisa que seria uma massa multidão com voz própria e alto consciência acho que é essa questão difícil que o Drummond se colocou neste livro a rosa do povo mas sentiu a dificuldade dos meios dos veículos políticos para para lutar por essa perspectiva porque ele sente muito claramente que ele não pode falar em nome do operário quando ele sabe que o operário está tão distante dele e nem tão disposto a escutá-lo porque o poeta panfletário se coloca na posição do operário simplesmente possa vocalizar o outro em Drummond não é isto ele sabe a distância sabe por sua vez o que é o discurso partidário sabe que aquilo não combina com o que ele é e com o que ele faz e depois que termina a guerra em vez as forças vamos dizer que lutaram contra o fascismo não se uniram em vez disso criar um novo mundo marcado pela oposição por uma guerra fria e atômica quer dizer com com fundamento atômico então isso aí já faz parte de claro enigma e do contexto em que vem o poema máquina do mundo então esse poeta é um poeta que atravessa o século e que atravessa o século com todas essas mudanças e ventos que sopram mas uma coisa nunca mudou nesse tempo todo Itabira e sentimento do mundo como duas coisas inseparáveis eu falo aqui que talvez o Drummond seja o poeta que mais use a palavra mundo no mundo é uma obsessão mundo mundo vasto mundo se eu me chamasse Raimundo sentimento do mundo máquina do mundo em suma tem frases e frases que são verdadeiros hits que o mundo está sempre ali que tem o mundo para ele ao mesmo tempo essa totalidade inapreensível e é cada pequena coisa cada resíduo está ali o mundo então nesse sentido isso é Saturnino a gente pode dizer que ele tem a noção forte do obstáculo para descortinar o mundo mas não desiste de fazê-lo então procura mundo o tempo todo sabendo que depara com obstáculo quando procura mundo isso é intrinsecamente Saturnino para usar a expressão que Benjamim astrológica que Benjamim dignificou teoricamente e criticamente é toda a antropologia dialética que está contida no símbolo de Saturno então isso está no muito fortemente no Drummond e por isso a pedra no meio do caminho é a essência disso o obstáculo que se apresenta e a máquina do mundo também no meio do caminho a máquina do mundo é como se ela finalmente abrisse o mundo mas ele recusa acreditar nisso e vê que em vez disso esse mundo é o mundo dominado pela grande máquina digamos assim e atravessa de mãos pensas e mergulha na noite então essas digamos são grandes questões que estão vivas são feridas abertas para nós essas contradições são feridas abertas para nós o que nós estamos vivendo é a pergunta sobre se este se esse processo de devastação que vai sendo levado até o limite que limite é este afinal porque os limites as linhas estão sendo ultrapassadas e afinal a pergunta é se se há alguma coisa que muda a direção disto e essa pergunta está é a pergunta que não quer calar mas que ao mesmo tempo não tem como respondermos se não por essa ação por essa conversação e por essa por essa resistência pela pela fé na resistência que é que necessita de narrativas ou seja que necessita que a vida seja significante seja significada e ressignificada de algum jeito com toda a complexidade e tal e isto isso é alguma coisa que esse negócio que a gente chama ainda de arte ou não e se não sabemos nem mais se existe ou não mas é isto que carrega este recado agora me senti um pregador mas não foi talvez você me obrigou a confessar a confessar de Nilson obrigado Zé Miguel muito obrigado acho que vale mais uma salva de palmas para a senhora em nome do Messila queria agradecer a presença de todo mundo nós somos o Maria Sibila Merian Center de São Paulo no nosso site messila.net vocês encontram muitas informações publicações convites para eventos no nosso Youtube vocês encontram eventos passados eventos futuros esse é o nosso workshop de fim de ano a gente está celebrando a passagem dos fellows dos doutorandos dos bolsistas que termina agora em novembro e esse ano teve um tema específico estético-adjustrativismo eu agradeço o Ion Edsolt que é nosso senior fellow além de professor na Universidade de Bochum por ter topado a aventura de pensar junto esse workshop eu pessoalmente estou muito satisfeito aprendi muito e estou provocado pelas diversas disciplinas as diversas perspectivas e as diversas línguas e acho que é isso não sei Bárbara você gostaria de dizer alguma coisa ou o Ion também não? então vamos tomar café e continuar a conversa lá é isso aplausos 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 aplausos